O sinal analógico de TV será desligado no dia 28 de novembro em 395 cidades do interior de São Paulo, sendo 37 cidades da região de Aracatuba. E olha, para informar e orientar a população, a Seja Digital intensifica o trabalho em vários locais. A partir de hoje até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, a tenda da Seja Digital está montada em mais de 10 cidades. Olha, a população vai poder verificar se tem direito ao kit de graça com antena digital e conversor com controle remoto, realizar o agendamento para retirar os equipamentos e tirar dúvidas também sobre como ter acesso ao sinal digital. Para isso, basta estar com o NIS, que é o Número de Identificação Social em mãos. E olha, para verificar se tem direito aos equipamentos e fazer o agendamento, A população também pode acessar sejadigital.com.br barra kit ou então ligar para 147.